Eu já nem sei o que eu quero jogar aqui, as duas parecem maravilhosas Mas entre uma arqueira e uma guerreira de lança Eu com certeza pregaria a guerreira de lança Mesmo porque eu acho que todo mundo vai jogar com a hipólita Então, eu acho que a penteciléia vai ser mais difícil de achar Meu cabelo hoje tá rebelde, eu vou desistir de tentar arrumar ele Eu desisto, desisto, simplesmente desisto Então, o problema da hipólita é o arco Por isso que eu quero ir mais com essa aqui Aparentemente diz que é uma horda A penteciléia E tem fada notitária pra ler enquanto meu chat normaliza Enfim Penteciléia, rainha guerreira das amazonas Após testemunhar a descrição da cidade amazônica de Temícera E o assassinato de sua irmã, Antíopa A rainha guerreira penteciléia liderou suas jovens e impetuosas irmãs Na guerra em apoio à causa troiana Então tá, né? O desafio dela inicial é normal A gente vai jogar no difícil Já que estamos sem mods Facção Ritos de iniciação Você só pode recrutar unidades básicas diretamente Desbloqueie melhoria de unidade por meio das estruturas por exército Acumule níveis de unidade Para tornar suas unidades básicas mais poderosas Juramento de sangue Deixa eu tirar minha câmera da frente pra vocês lerem comigo Caso vocês queiram Mantenha a glória da batalha elevada para ganhar bônus em batalha e campanha Desbloqueie melhor o seu juramento de sangue para conseguir convocar a poderosas unidades juradas por sangue Seus exércitos não podem precisar nem receber reforços Bizarro, porque eu lembro que eu já lutei em batalha contra as amazonas que eu enfrentei tipo 4 exércitos juntos Utilize unidades juradas por sangue para compensar Horda Se o exército é uma horda Você vaga pelo mundo e não possui nenhum povoado Confira os spoilers de guerra que cada povoado possui E planeje sua campanha com cuidado Sua produção de recursos é muito limitada Exércitos Estilo de jogo recomendado As amazonas foram as primeiras a usar cavalos em batalha e a ter acesso às unidades de cavalaria Penteslay lidera um exército veloz e agressivo Ele não possui armaduras pesadas nem poder de permanência Mas tem algumas das unidades com as agaias e machados mais fortes Tá, a gente vai ter escaramçador arqueiro Campeão combatente e chefe da guerra mentor A gente vai começar com as fúrias A cavalaria As escolhidas de Temícera A hipomachoi E as filhas de Ares Estilo é porque eu sempre me relacionei nas amazonas com a Atena ou Hera Mas tudo bem Acho que é porque eu estou vendo nas amazonas uma maravilha Penteslay era a rainha guerreira das amazonas durante a guerra de Troia Enquanto a irmã dela, Hipólita, governava a sociedade civil das amazonas Penteslay liderava as irmãs mais jovens e impetuosas nas missões de guerra O nome de batismo dela era Melanipa, a Égua Preta Porém, há 15 anos, ela vivenciou uma invasão em que os atenienses devastaram a Temícera E assassinaram sua amada irmã mais velha, Antíopa Desde então, ela mudou seu nome para Penteslay Que significa luto inabalável E ofereceu sua vida ao sanguinário deus Ares Entre conquista vingança contra os profanadores da áurea capital das amazonas De acordo com as escrituras roméricas, ela lutou contra os aqueus na guerra E salvou Troia de uma derrota iminente Foi o próprio Aquiles quem a matou em um duelo E por ela apaixonou-se quando já era tarde demais Em outras versões da lenda, foi Penteslay quem matou o príncipeitor e não Aquiles Tá, a gente vai ganhar aqui o filho de Ares e Otrera A gente ganha graças de Ares mais 10% para a facção E mais 10% de velocidade de batalha para o herói A câmera volta pra cá agora Vingar-se Depois eu vejo as construções de vitória Acho que a cantecina vai ser a mesma, mas eu vou deixar Afinal, é uma campanha completa Camilo, me ajude, Camilo Que você tá foda Helena, linda, maravilhosa, cê é louco 10-10, 12 de 10 Não adianta Cabelo, você tá morto Você riscou a segurança de Troia Troia é minha casa agora Você tem o meu anjo, irmão Ela vai voltar a você Brasileiro, eu posso lutar Vem, procura a segurança Tem bastante de lutar Esa é isso aí O que é isso aí? É novo É novo, eu acho As amazônias nem aparecem Com a benção do pai Ares, Pendesleia, arranha guerreiro, convoca os combatentes, a vingança das amazônias não tardará Oh, frio, Pendesleia, a senção da guerra é no vento Brasileiro, sua loucura nos deu Doomedas. Across the sea, the hateful Achaeans muster their armies, preparing to invade Troy. King Priam and his kin may aid your cause, for long ago, oaths were exchanged between your warriors on the fields of Phrygia. To reach them, you must travel through the straits, across the lands of the Thynes, on the northern shores of Propontis. They dare forbid you passage, the fools. March West, for vengeance. You glorious battle, I am redeemed! Gostei da voz. Grrrrroolious battle! Tá, esse aqui a gente já leu. Devote inimigos, derrote batalhas e exércitos que pertencem à seguinte facção, Thynius. Thynius. Aparentemente a gente realmente não tem cidade nenhuma, somos Horda. Vamos ver como é que ficou a mecânica de Horda aí nesse jogo aqui. Por que que tem visão daqui? Ah, enfim. Ahn, já vou começar pegando, deixa eu ver, bronze? Não, acho madeira, madeira por turno. Vai ser mais útil. Não, meu Deus. Derrotar o Aquiles é caminho, então tá de boa. Deixa eu ver o que eu tenho na diplomacia aqui pra começar. Tô em guerra com os Quersoneso, que é perto de Troia. Os Thynius, que é o outro lado. E a Tina, que é lá embaixo. Ok, ok, ok. Vamos lá. Começar daquele jeito, já batendo no cara aqui. Olha lá, ó. Vamos testar essa Amazônia em combate. Tá tempo seco. Tá, aqui temos aqui. Estigadores. Vocês são mais fáceis pra flanquear, imagina, pela velocidade, né? Não, essas daqui são mais rápidas. Essa é muito mais rápida. Infantaria com labres. O que diabo é um labres? Labres é esse machado aqui? Não sei, mas enfim. Vamos dar uma olhada nas unidades. Fica aqui. Cavalaria aqui. A gente pegar os arqueiros dele, que vão se esconder em algum momento. Esses caramossuadores aqui. Vamos dar um visu. Começando pela cavalaria aqui. Todas com... Algumas com tiara aí, bacaninha. Esse aqui foi dele com machado, que eu vi. Vocês são os estigadores. Vocês não são a maior coisa. Aqui tem a nossa maravilhosa guerreira. Não tão maravilhosa, né? Porque ela tá meio feinha. Enfim. E aqui são as iniciadas. 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 Eu não sei qual é a ordem das unidades inteiras, mas a gente vai descobrir. Galera de chilinguei. 100% confortável no calor do Brasil. E os escaramossuadores, que eu acho que eu não mostrei aqui. As escaramossuadoras, né? Que é um minuto. Brabíssimas, vamos lá! O inimigos, se sentem. Sem dúvida! Nós nos movimos! Nós nos movimos! Será que eu ainda lembro como jogaram esse jogo? Eu duvido. Dois anos de homens! Cavalry e Marcos! Quem morre primeiro? Quem morre primeiro? Sem dúvida! Esse é o do General Emígrin! Prontos, seus flingos! Apses! Nós nos movemos! Se procurando o frio! Se procurando o frio! Vem! Vem! Se procurando o frio! Pega! Apses! Vem! 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 É só chingar os patrões! Só diminuir a vida do inimigo e manter a sua cima de zero que você vence! É bem por aí! É só matar e não ser morto, exato! Eu to te match for any man! Vam! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Pode passar mais para trás das cavalarias? Opa! Atira aqui então! Make way for the horses! Já estamos como? Uma porrada, velho! Não posso moscar muito porque essa primeira batalha é importante, velho! Então pega esse cara aqui! Deixa os dois atirando ali! Os fundadores deles vão se matar na minha linha de frente aqui! Toma! Pô, charge de cavalo parece ter dado uma melhorada, velho! Olha a impressão minha, né? Seus guerreiros foram roubados! Preparam suas coisas! É o caminho que eles vão se matar! Traga aquele gás! Conte-lhe! Conte-lhe! Traga ali, ajuda tirando aqui! Que duelo! Não está acontecendo nenhum isso! Já apareceu a caveirinha deles aqui! Conte-lhe! Seu herói está sob ataque! Conte-lhe! Toma! Lança contra lança, hein? Eu vou deixar você! Eu vou deixar você! A minha lança é maior que a sua, rapaz! A minha lança é maior que a sua, rapaz! A minha lança é maior que a sua, rapaz! As animações eu imaginei que não iria mudar muita coisa mesmo da... Das unidades femininas, que eu já tinha visto as animações no jogo, né? Vai dar uma força aqui que a gente vai ser pegos, velho! Os guerreiros frígidos aqui são rápidos! Podia voltar aí, né gente? Ae, voltaram! Matamos o general inimigo! Tirando as costas deles aí, bicho! Tira as costas deles aí, bicho! Ae, voltaram! Tirando as costas deles aí, bicho! Só perseguir o máximo aí, né? Quente de ordem aí é foda! Nós vivemos! Nós lutamos! Nós lutamos! O que a gente pode fazer aqui? Ae, lança nas costas! Plow! Deu pra dar duas salivadas! Achei que ia matar mais gente! Falta quem? Só eles lá! Falta só o som ali, mas... Ok! O que a gente pode fazer aqui? Deixá-los viver! A gente tem tesouro e bronze! Matar todos! A gente tem a glória da batalha! Que é importante para as amazonas! Tomá-los como escravos! Escravos entendem como os caras que vão ajudar a gente a reproduzir! Matar todos! Vamos pegar a glória da batalha! Vamos lá! Quero ver a glória da batalha! Vamos recrutar mais unidades! Tem limite para acampamento? Nem! Aparentemente não! Então eu já posso vir aqui... Se bem que eu estou com pouquíssima gente! Vem para cá! Acampa aí! Abraço de Ares! Sane de Ergo! Não! Abraço de Ares! Tá! Então aparentemente aqui ó! É... Aqui! Ritos de iniciação! É... É como se fosse o Mount & Blade! Essa mecânica! Para vocês que estão acostumados com o Mount & Blade né! Então é tipo... A gente pode recrutar só as unidades básicas das amazonas! E todas elas evoluem para alguma coisa! E aí você gasta aqui a quantidade de recursos! Para melhorar a unidade! Hum... O que eu posso pegar aqui? Minha renda até que está altinha! Vou pegar mais um desse bando de Geck! Imagino que evoluiu para esse negócio aqui! Mais... Um escaralmoçador também! Para incomodar! Nas construções... Mais sereia estamos disponíveis para recrutar após devastar os povoados místicos dela com esse exército! Hum... Escravos capturados! Tira alimento! Mais dar crescimento para a horda! Por enquanto não tem crescimento para fazer nada! Por enquanto não tem crescimento para fazer nada! Só tem esse exército mesmo né! Então... Beleza! E Matheus! Boa noite! Hum... Aqui é esse aqui! Glória de Batalha Atual! A gente tem 5% de moral e 10% de manutenção! Aí tem os níveis aqui... Depois... Não reduz a manutenção! Não reduz a manutenção! Mas... Dá outras coisinhas aí! Ok! Então é só passar o turno e já está recrutando! Próximo turno é pegar a cidade de Terco aí! E ver o que a gente pode fazer com as cidades! Um carinha com 4 unidades ajudar a defender... Acho que não vai ajudar muito né! Essa Amazônia que estou jogando é horda! A outra não! Emita um decreto real... Como é que eu vou emitir? Ah não! Decreto real aqui! Sempre confundo! Beleza! Vamos lá! Terco! Vamos brigar! Boa noite! Hum... Tá! Essa cidade aqui está a level 1 porque não tem nenhum tipo de gargalo para você entrar direito na cidade e você está lutando do lado de fora! Então... Cavalarias! Esperem aqui! Vem aqui! Iegamenon! Boa noite! Tranquilo! Vocês esperam aqui! Pente-se-layer fica aqui! Um senhor arqueiro! Vamos dar uma volta com vocês aqui! Não pode ir incomodando os caras já que eles só tem um projétil velho! Porque eu peguei durante a aula lá! Lança neles aí bicho! Se foda! Se foda! Como você disse! Espere! 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 Seu herói está sob ataque! Espere! Sim! Pega aquelas unidades ali Devo botar uma unidade para correr Pente-Slay assume a bronca ai O janel dele segura minha cavalaria Eu posso te destruir Temos que jogar muita lança para ajudar aqui Ninguém tem sido rodado Um combate para qualquer homem Força a cavalaria Não deixe nada de volta Sai da frente carai Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Um combate para o Miniman Acontece! Apenas! Apenas! Pega essa galera aqui de projétil Vocês vêm para cá Onde vocês estão indo? Apenas! 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 Isso é bem broxol enclosure! Mulheres de guerreiro! Uma força para qualquer pessoa! Muitas habilidades! Mulheres de guerreiro! Vem com eles! Certamente! O poderoso tem! O outro já correu! Por favor! Traga a morte! Destrua a morte! Não! Por Ares, seus guerreiros estão ralhando! Esse bônus aqui! Não usei nada! Abraço de Ares! Não usei nada! Ninguém irá sentir sua falta! Você nem te fará falar na guerra! A vitória estava perto de comer! Já era cara! Só estava você brigando! O que eu estou achando estranho é que Para dar zoom está dando um lag! Sempre dou esse zoom na batalha apertando um N aqui na câmera! E agora aqui, quando eu estou dando zoom aqui, está dando um lag! A câmera dá um... Aí vai para frente! Está estranho aqui! Então, eu não quis jogar com a hipólita, porque eu sei que todo mundo vai jogar com a hipólita! Tem um negócio no caminho que ninguém está indo jogar! Uma das suas unidades não tem mais amunição! Bom, é cidade! Não precisa perseguir ninguém! Está lá! O que a gente pode fazer aqui? Devastar e matar! Ou devastar e escravizar! Você sabe em que sentido! Glória por conquista! A gente ganha a glória de batalha! Exército recupera 30% do movimento de campanha! Pode devastar o povoado! Caralho! Por que? Não tem isso no Warhammer! Por que? Facções do caos e homensfera! Por que não tem isso? Toda hora... Devastar para o povoado fica parado! Devastar para o povoado fica parado! Caralho, velho! Por favor, coloca isso no Warhammer, cara! Meu sonho! Poder andar depois que o devastar para o povoado com essas facções! Mão de obra! Glória de batalha! Exército recupera 30% do movimento! 10% de crescimento! Exército recurso! Esse aqui vai dar mais! Tanto queira avisar! Só muda o bônus mesmo! Como recurso para mim não é um negócio muito importante agora eu vou ficar só com a glória de batalha! Xiblimbas! Aí, velho! Devastou! Andou, velho! Fatiou, passou, cara! Eu não tô em guerra com essa facção aqui, tô? Não Mas eu posso estar Mas primeiro eu vou terminar de matar essa Essa facção que eu já tô em guerra Vamos pegar aqui mais um carinha de stilingue Carinha não, desculpa Mais uma carinha Mais uma carinha, aí pode falar Mais uma carinha Pega mais uma iniciada E fantasia de choque Amazona Acho que eu ainda não posso melhorar pra nada aqui, né? Chega nível 5 a unidade Ah, tá, então tem que treinar elas Mas tá nível 5 Ok Se tiverem alguma sugestão de nome Para as unidades Pode mandar Aumentaram o mapa? Não Você assinou por causa da Bethesda? Não É só porque Eu vi que tem um Vocês falam bastante pra assinar lá também, né? Já teve alguns amigos meus também Me chamam pra jogar Sea of Thieves E eu não joguei porque eu não tinha o Game Pass Então Estou aceitando me mexer nisso aí Próximo turno aí Chega lá Pega aqui Estou pegando bastante Estou pegando bastante das de escudo Porque fazer cerco sem escudo é foda Essa futura de choca é mais rápida Então vamos pegar dela É bom ter mobilidade Próximo turno a gente vai ter crescimento Só não vai faltar recursos Mais 5 de dano para todas as unidades Mais 8 de armadura para todas as unidades Interessante Mais 20 quadros de armadura para todas as unidades Considerando que uma facção quase não tem armadura Vale a pena Plot O movimento que você ganha é o equivalente ao recuo que o exército dá Após avastar no armor A diferença é que você escolhe a direção Então Mas é importante escolher a direção, né? Porque às vezes você recua por meio de 5 exércitos Só teve a adição de facção mesmo? Nada mais? Assim, nem a adição de facção, né? Porque já tinha elas no jogo Elas só ficaram jogáveis Então Vamos colocar aqui na Infantelha de Choque Mulheres Maravilhas Como mais mandar aqui? Moças do Parkour Não vai caber, eu acho, de tudo É, não cabe Vai ser Moças do Parkour só Salme Desso Vamos lá, Salme Desso Está na hora A gente não pode ter toro de circo ainda Precisa fazer a pesquisa Não vai caber Não vai caber Inclusive eu tenho que ver aqui Os objetivos Fazendo missões épicas Ter 5 mil de glória de batalha Seguintes facções devem ser destruídas ou confederadas Atina, Esparta e Phitya Ok Estou terminando de destruir o Menelah ou o Akira e ter uma facção random ali Esposo de Xandão Você acha que Xandão ia ser valorificado na cultura Amazona? Você realmente acha Mulheres de Ipanema Ele é zica Mas elas são mais Tá, eu vou tentar colocar a Pentaslayer na muralha Para os dois generos aqui não ficarem minucando Porque deu ruim Vou ficar aqui vocês E vou subir tudo de um lado só da muralha Vem pra cá Vem pra cá Todos meus arqueiros Vem pra cá 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 Vocês vão tomar As flechas deles Pela floresta Para ninguém ver A gente se aproximando Agora corre Nossa, é lobo mal, mas que P grande é esse? Quer saber meu segredo? Quer? Libide e gel Aumenta meu P e retarda a IEJA What the fuck, mano? Taquinha chatinha aqui, guerreiros to ganhamos nem tanto, bando de milícia Abra o meu exército Qualquer unidade é chatinha já que não somos Amazonas treinadas ainda Certo qualquer um dos que está aqui atrás que já ajuda a gente Quero ver se ele pega aquele general deles ali, que está sozinho Ele está minucando já, tentando pelo menos Olha o que parece Tá, consegui descer, beleza Só quebrar ele na porrada agora Tentando bater ele no portão ali Está pronto para ser comido na porrada, rapaz Tá, vim pra cá a cavalaria Portão destruído e não tem ninguém aqui Ou seja, projéteis também E aí, Fedeceleia? Agora tá sofrendo pra brigar com o cara, velho? O que é que está acontecendo? Um combate para qualquer homem! Aces! Destrói-los! A Hades tem reclamado o herói inimigo! Apenas! 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 Segura a emoção! Corre não! Tem dois grupos deles aqui muito perto de correr... Aí correu! Beleza! Cavalaria faz o seu nome! Enquanto isso nossos projetos vão entrando aqui! Pode flanquear essa galera aqui! Que está o general dele! Tem a galera que tem que correr ali também! Agora é só projetos nas costas! As irmãs atacam! As irmãs atacam! As irmãs atacam! As irmãs atacam! Onde está a morte? Vengeance! Marquem! Ele é muito desfazido! Chama! Lula para ele! Vagre! Vamos lá! Lula para Deus! Megre! Segura! Vagre! Se você chorar! A vitória é nossa, meu caro Eurytus. A vitória é suficiente para gostar. Mas somos nós. Não precisa perseguir, batalha de cidade. Tem que treinar para ter cabelo grande, senão não adianta. Agora eu precisaria de bastante recursos, então eu vou devastar aqui... Esse aqui, para pegar a mão de obra. Nível de culto subiu o Apolo, por que? Por que eu ganhei culto com o Apolo? Não entendi nada, enfim. Espelho de bronze. Um item luxuoso como esse indica que seu proprietário é alguém de status. Mais um de motivação, mais cinco de moral do herói. Destruidor. Essa pessoa deixa um rastro de cinzas e sangue por onde passa. Somente a morte germina no solo que ela pisa. Devastou diversos povoados. Menos um de tempo que o inimigo resiste a cerco. Tinos foram destruídos. Bloqueio de projétil. Seria bom, acho que não temos muita armadura. Mas como estamos com o Ares, é a melhor parte para a full agressão, foda-se. Eu não tenho medo de nada. Vamos lá. Desde que você pediu bem. Agora a gente põe mais um da Frateria de Choque. Qual mais? Dois dessa. Ela tem dano perfurante, já ajuda a gente. Perfurante, né? Caramba. É, perfurante. Aqui agora eu posso construir esse aqui. Para liberar mais arpias. Ou esse aqui para aumentar dano para as unidades. Ou o templo. A gente tem que investir até cor para cor para as unidades. Esse aqui precisa de 800 de madeira. E reduzir a manutenção das unidades com o machado. Mais 5 de dano. Acho que é o que é isso aqui. Mais 5 de dano em armadura mesmo. Sei lá o que eu quero fazer na verdade. 1800. Ah, essa aqui dá experiência por turno para as unidades. Então esse aqui é bom, hein? Construção principal da horda. Que aí fica mais fácil de você conseguir melhorar as unidades. Já que tem que pegar level 5 para poder melhorar. Na verdade tem que construir alguma coisa que libera rito de iniciação. Que senão vai ser foda, velho. Tipo, esse aqui liberaria caçadoras, fundaíras de escudo e tochares. Para pegar depois. Mas se faltaria também para sair na porrada, ajudaria bastante. E se eu quiser pegar essa madeira. Seria no bom sentido, é claro, né? Se eu quiser ter essa madeira aí. Não adianta tirar nenhum negócio aqui, porque... Não gasta madeira para recrutar. Heitor. Eu tenho certeza que nós temos coisas únicas para dizer para um outro. É... Faz um acordo de... Não foi uma pergunta única mesmo. Eu quero madeira. 69, 68, 67, 66... Agora a gente pode fazer essa construção aqui da lefantaria. Beleza. Colocar na unidade merda o nome de refugiado troiano. Mas todas as minhas unidades são merda no momento, velho. Tá, agora talvez eu declari ganhando essa facção aqui. Não no próximo turno, né? Porque... Eu não alcanço o próximo turno. O que dá até tempo de recrutar o maior exército ali. Repou ele, na verdade. Nome da unidade mulheres leopardo? Aí é polêmico, hein? Esse aí tem que ser no exército que a gente recrutar a Diana. Beleza. Reuniões das hostes dos troianos. É óbvio que os Danaus declararam guerra a qualquer momento... Hã? É óbvio que os Danaus vão declarar guerra a qualquer momento. Mesmo que Menelaus de Esparta recuperasse a bela Helena, essas aliadas encontrariam outro pretexto para trazer ruína e massacre para esse lado do Egeo. Diante dos portões da Sagrada Troia, a grande questão, portanto, é saber qual o seu posicionamento exato. A gente vai apoiar os troianos? O que vocês acham que a gente vai fazer? Apoiar os troianos, não declarar apoio ou decidir depois? Lembrando que meu objetivo é atacar os gregos, então... Ir contra os dois é só mais uma desculpa para vocês pedirem para fazer conquista mundial, que eu não vou fazer. Eu não vou declarar apoio não, já que ninguém disse nada. Os exigios de um pai. Essa manhã, um grande sinal se manifestou. Uma revolta de pássaros desconhecidos escureceu o céu e voou ao largo do exército das Amazonas. Ficou claro que o pai Ares direciona suas filhas a algo. Certamente, no destino glorioso, as Amazonas selam seus cavalos e empunharam suas armas em júbilo. Pô, seu turno pai das guerras decidiu guiar sua prole. Aumentar o alcance de movimento da campanha, beleza. Vem até aqui. Tá dando uns lag aqui, hein, velho. Por que que tá dando uns lag aqui, meu caro Totortortor? Que porra é essa? Nossa, deu um lag nervoso. Um lag 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 lag. Oxi, do nada. Não tô baixando nada. Que mod, velho. Não tem mod. Eu liberei essa região aqui e lagou pra caralho. Oxi, mano. É, fica a dica aí pra você que for jogar com as Amazonas, caso você esteja com esse problema ainda. Mas o grande livro de grudges... ... resta completo. E eu sou o youtuber de Total War favorito. E aí, eu te obrigado pelo resubbing de 3 meses, velho. Obrigado pelo apoio. Aqui é meu bronze que me dá alimento no lugar. Não. É, velho. Essa região de Tziralum ali tá amaldiçoada, cara. Eu revelei ela e meu jogo tá lagado. Cê tá louco, cara. Que que é isso? Vão devastar as cidades antes que elas se reproduzam, né, velho. Tá foda. Eles inclusive colonizaram isso aqui de volta. Falando de ordem é isso, né. Você devassa povoado, vai outro povoado, vai outra cultura e coloniza. Aí você devassa de novo, vai outro povoado e coloniza. Maionese, velho. Caraca, tem uma facção da maionese. Maionese de Timolo. Ásia. Tinha facção da Ásia? Peraí. Espero que dê bastante. Eu quero essa maldição ali, velho. Pelo amor, que porra é essa, velho? O turno demorou 50 horas pra passar com menos de 10 FPS. Caraca, bicho. Caraca, mano. O que que tem naquela cidade ali, velho? Historicamente, que trava o jogo inteiro. Caraca, bicho. Aleluia. Acabou o turno. Caraca, bicho. Eu vou tentar devastar isso aqui e ver se tira essa maldição, velho. Porque essa cidade que tá quebrada, cara. Olha ali, mano. Quebrou o meu jogo inteiro essa cidade, velho. Acaba com ela. Pelo amor. Nossa, olha isso, cara. Destruiu o meu jogo, revelar essa cidade, velho. Não tem nada baixando aqui, velho. Só ficou uma merda mesmo. Abraça-o e enslava-os, men-folk. Ok, o problema não é a cidade. O problema não é a cidade. É a região. Vambora daqui. Demolidor. Preciso ter braços e ombros fortes. Além de não ter medo de espaços confinados, é claro. Ah, em nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Menos um tempo que inimigo resistiu ao cerco. Mais 3 de moral para as unidades em batalhas de cerco. Não, me tiro daqui. Me tiro daqui. Eu quero sair desse lag. Pô, estou triste, velho. Agora eu ganhei ilha passivamente. Esse aqui é bom. Se bem que Jeraíra não é... Esse aqui vai ser melhor. Põe esse aqui. O que é que eu sou aquela região ali? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu realmente queria entender. Se eu parar de olhar para essa região... E eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que... Depois que eu olhei porque a cidade ali quebrou o jogo, velho. Se você gastar 500 de honra, libera o bando de guerra jurado por sangue. Falta só 50 de glória. É foda. Aí vai demorar mais 50 anos. Vai até eu sair dessa região mal desfuada. Eu sei que é esse o problema, né? Mas realmente só aconteceu isso quando eu revelei essa região aqui. Vou até ignorar essas cidades deles aqui. E eu vou vir para a esquerda aqui. Porque eu tenho que marchar para o oeste mesmo. Então que se foda eles. Deixa eles vivos aí. Depois eu peço uma paz com um preço bem alto. E no caso, não a sua paz. Jogando a folha dos 6 fps após a cidade me foder ali. Vou até checar a minha extingue. Tinha que ver se eu estou abaixando nada, velho. Aqui não. Não também. Só por guia das dúvidas. Sei lá, bicho. DOLUPIANOS. DOLUPIANOS. Que passagem de turno demorada. Parece que eu estou com o mapa inteiro revelado. Com todos eles. Estou vendo as ações de cada um. Andando pelo mapa. Top 10 bugs. É isso que eu esperei para jogar DLC. Eu ganhei acesso no dia 20. Só que eu podia mostrar no dia 22. E aí eu esperei até hoje para jogar, porque eu imaginei que ia ter algum probleminha. Aí, última facção. Nossa, por favor, que eu não enxergue mais essa região. Bichinius, eu entregaria com a gente. Bichinius, eu não vou até aí, mano. Serra de cobre, construiu um navio imponente, e nele eu entregaria a sua vitória. Agora a gente ganha madeira por turno, o que ajuda bastante nessa situação. Tá, vamos para cá e sumir dessa região de Xarelion ali, que pelo amor, cara, me tira dali. Se for isso mesmo, eu já tenho o primeiro bug para reportar. Nenhuma de vocês ainda está level 5, né? Decreto, põe esse aqui para ganhar crescimento na horda. Pode mesclar essas duas aqui. Vou precisar de toda a ajuda possível aqui. Espero que o último turno, não, a região se escondeu ali. A região se escondeu, mas o meu FPS continua uma merda. Por quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu realmente estou tentando entender. Eu vou tentar reiniciar mesmo, vai ver se... O que acontece, porque... Não faz sentido essa porra. Do nada, FPS dropa só porque eu olhei aquela região ali, mas aí a região sumiu e ainda continua zoada. Magia dos deuses que protege aquela região. Hum, me oferecendo madeira por bronze? Foi o que a hipótese me ofereceu, na real. Você está em guerra com quem? Ninguém, né? Eu vou aceitar, cara. Eu estou com bastante bronze. Desculpa aí, hipólita. Eu devia ter aceitado o seu também. Rápido. 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 Amém. Rápido. Eu espero que esse ano o jogo arrume isso. De verdade, porque eu jogar com essa passagem de torno CGT vai ser impossível. No começo da campanha já está assim. Eu vou tentar reabrir assim que acabar o turno aqui, para poder salvar. Obrigado. 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 Obrigado.